23 de janeiro e de novo, na crise de volta ao básico. Eu tinha proposto essa história como o mais básico dos básicos e eu mantenho. É aí que tudo começa. E tão importante me parece agora conhecer esses fatos nesse momento da maior vitória da mentira na história recente do Brasil, que eu peço licença a vocês para voltar para o assunto e me alongar um pouco mais para corrigir trechos importantes que ficaram mal explicados na primeira versão. Tudo na esperança de que muitos outros ramos, até mais importantes do que perceber a pertinência que isso tem para o momento atual do Brasil, que outros ramos até mais importantes venham brotar dessa semente a cada vez que você voltar a esse texto ou a essa gravação. Então vamos lá. O turning point que bifurca o mundo ocidental e atrás dele o resto da humanidade inteira nas cenas do autoritarismo ou da democracia é o momento em que a Europa continental se desliga do esforço, que até então tinha sido comum a toda a comunidade europeia, de estruturar um ordenamento jurídico baseado na tradição, cujo objetivo era proteger o mais fraco do mais forte e os súditos do poder do rei, para se enfiar pelo desvio fatal de impor um ordenamento jurídico estruturado artificialmente para servir ao poder. Esse sistema tradicional veio desde os tempos em que os reis eram só chefes de tribos, conviviam com o grupo, não tinham esse poder nem esse isolamento que eles passaram a ter, os reis e o poder judiciário nasce para atender a necessidade das sociedades humanas de dispor de um método de resolver controvérsias e só tem duas maneiras de se fazer isso, ou pedindo proteção a um poder estabelecido capaz de impor a sua decisão pela força e aceitando a justiça que esse poder escolher em troca de se tornar vassalo, súdito desse protetor, ou colocando a verdade dos fatos e o senso de justiça que todo ser humano naturalmente tem, depurado pelo uso ao longo do tempo, acima do arbítrio de qualquer juiz. Mas, esse é o processo natural, e é também esse momento da troca de uma coisa pela outra é o grande divisor de águas entre a Idade Média e o mundo moderno. Como é que isso acontece? Lá pelos finalmentes dos anos 1200, tem duas crises concomitantes decorrentes da melhoria das estradas, dos meios de transporte e dos armamentos, principalmente, propiciando um maior alcance aos mandões da época acontecendo no mundo. Uma era a crise dos reis locais e a outra era a crise do rei dos reis, que naquela altura era o papa. A igreja está na iminência de perder o controle do poder político e o sistema feudal está mal das pernas. Então, interessava aos dois encontrar uma forma de reconstrução do direito para legitimar um Estado forte e centralizado. A resposta que eles encontram para isso é a chamada recepção do direito romano a ser reelaborado pelos especialistas das primeiras universidades criadas e sustentadas pelos reis, precisamente para essa finalidade. Então, a gente é especialista. A gente vê quanto é velho esse golpe de provar para você, em última instância, na porrada, que não é verdade aquilo que você sempre soube que é verdade. O direito romano, entre aspas, não foi recriado para resolver um problema do povo. Ele foi recriado para resolver um problema dos reis. E o ponto de partida disso foi a recuperação do Corpus Iuris Civilis, que era a última versão do direito romano compilada pelo imperador Justiniano I, lá no ano 530 d.C., que estava esquecido, perdido em alguma biblioteca. O aporte da igreja é transpor o dogma que ensejava o controle planetário que ela tinha. Quer dizer, é aquela conversa do eu tenho razão porque eu falo em nome de Deus para uma ordem jurídica, ideológica e fortemente repressiva e que ainda por cima fosse vazada numa linguagem hermética que requer sempre a tradução de um especialista. Essa alquimia é temperada pela Universidade de Bolonha. Entram em cena, nesse momento, os chamados glosadores que misturando elementos do direito canônico com aquele velho código do Império Romano usando esse expediente para legitimar a manobra eles concebem uma terceira coisa diferente dos dois que acaba sendo batizada de Ius Comune, que significa direito comum. Segue-se daí o processo de acabamento e de imposição dessa nova ordem para tudo que viria a ser o Ocidente. E esse processo não mudou muito em relação ao que continua acontecendo hoje. As dúvidas jurídicas em torno do novo sistema levavam os juízes a pedir pareceres para os colegas mais célebres e esses colegas mais célebres eram aqueles que vinham das universidades bancadas pelos reis e que formavam esses juristas letrados, como se chamava na época que foram, graças aos reis, ocupando os cargos na organização judiciária. Eles eram os conselheiros do rei, os juízes, os juízes supremos, os advogados os registradores de propriedades que dão origem ao direito notarial todos eles sempre voltados, todas essas decisões sempre voltadas para uma maior centralização do poder. E a principal tarefa desse pessoal que o rei ia colocando nos postos estratégicos era tornar infernal a vida de quem não aceitasse a nova ordem. E o resultado disso é o que você conhece como justiça hoje. A única exceção para esse processo foi a Inglaterra. A Inglaterra se deixou seguir pelo caminho natural de interrogar os fatos em vez de tentar enquadrá-los às ideias pré-concebidas. Ela segue estruturando a sua ordem jurídica em cima do teste do uso das soluções dadas desde sempre para cada caso, também chamada de tradição, o que resulta, entre outras coisas, numa sociedade muito mais livre para especular, para experimentar, que acaba desaguando na fundação da ciência moderna. É com isso que a Inglaterra vai conquistar o mundo, com a ciência moderna. E nesse momento é que surge o meu herói predileto, que era um juiz. O Edward Coke era o juiz supremo da Inglaterra quando o primeiro rei da dinastia Stuart chega ao poder. Um momento de ruptura. O James I, sob cujo reinado ia ter início a colonização da América do Norte, queria os mesmos poderes absolutos dos reis do continente. E, para isso, ele cria uma corte paralela, onde os juízes são homens da igreja e a lei, a lei de sempre, não vale mais. Ele começa a dar sentenças políticas, vamos dizer assim. E o conflito com a imemorial corte dos comuns é inevitável. Aquilo vai crescendo, o rei começa a falar em traição, ameaçar cortar cabeças, os juízes todos se acovardam, são chamados para a sala do trono, mas, então, o Edward Coke se adianta e diz para o rei que se a justiça não se apoiar em algo que esteja acima da força, jamais haverá paz. E que, portanto, Vossa Majestade é uma pessoa muito sábia e está acima de todos os homens, mas está também under God and under the law. Esse under God, que é o fundamento principal, é a chave mestra de todo o sistema. Ele significa, literalmente, que o rei também está submetido à verdade dos fatos e não tem mais o poder e a prerrogativa de dar dos fatos a versão que ele bem entender, que sempre foi o instrumento da opressão. E o under the law, que é a consequência daquele under God, significa que Sua Majestade, como Filho de Deus, é igual a todos nós, em direitos e em deveres. E essa, gente, é a grande encruzilhada que divide a humanidade em duas. Um caminho apoia tudo nos truques sempre maliáveis da razão impostos pela força. O outro põe em restabelecer a verdade dos fatos, a prova indiscutível da verdade e a base sobre a qual toda a justiça tem obrigatoriamente que se apoiar. Isso foi no ano de 1605 e esse é o ato que inicia a terceira caminhada da democracia pela Terra. A base desse sistema é aquilo que nasce com cada homem. Todo mundo sabe quase instintivamente o que é justo e o que não é justo. E é dessa noção inata que não varia ao longo das gerações, que parte a common law, que era uma herança comum de todas as culturas humanas, especialmente das europeias. Ela não é, portanto, uma invenção da hora. A invenção da hora, para fazer frente a essa, era a outra. O chamado direito romano. Esse que deságua nesse nosso direito é um direito que se aproxima exclusivamente, que se apoia exclusivamente no interesse do rei e pode ser diferente para cada hora e para cada freguês. A humanidade inteira, a Europa inteira, tinha se resolvido sempre e muito bem com essa justiça do povo, com a lei dos comuns. Tinha em todas as culturas e línguas europeias. A versão portuguesa se chamava direito foraleiro. E só artifícios mágicos, ou seja, de cunho religioso ou outra base supranatural, podem burlar o senso de justiça do ser humano pela manipulação dos fatos ou pelo acrescentamento a eles de significados que eles não têm, que é a própria definição de ideologia. Mas são sempre falsificações dos fatos. E as falsificações dos fatos só podem ter a sua falsidade manifesta sustentada por esquemas de força, por esquemas de poder. Não enganam ninguém hoje, nunca enganaram ninguém em tempo nenhum e ninguém enxerga isso como justiça. São o que são imposições odiosas dos mais fortes sustentadas por esquemas de poder. E o único antídoto para eles é a verdade dos fatos. É por isso que o essencial nos sistemas de common law é o registro sistemático dos julgamentos precedentes, coisa que os ingleses fazem em duas versões, a dos fatos e a do processo, desde 1300, exatamente para enfrentar essa crise. Os registros dos fatos vão sendo depurados e consolidados em REITs, como eles chamam, que são sínteses, que servirão de modelos inscritos em uma espécie de dicionário de casos que servirão para os processos futuros. Para recuperar, para recorrer à justiça de common law, até hoje, o queixoso vai ter que buscar nesses dicionários um caso semelhante ao seu para demandar a mesma satisfação que sempre foi dada para casos como aquele. E os REITs vão sendo estabelecidos ao longo da sucessão das gerações, pela impessoalidade da história, pelo teste do uso continuado, pela avaliação do uso de cada remédio e dos resultados produzidos por esse uso, e não pela deliberação pessoal de alguém numa circunstância particular qualquer. A pergunta que importa para determinar o que fica estabelecido e o que cai ao longo do tempo nesses REITs é o que é que continua sendo verdade apesar das diferenças de época e de conjuntura. Quer dizer, não interessa se foi a flecha ou se foi a tiro, interessa saber se os casos são semelhantes os dois crimes, as suas circunstâncias, as motivações, os agravantes e os atenuantes. O segundo registro que eles fazem é o do rito, para garantir que se chegue da forma mais límpida possível à verdade dos fatos. esse rito mapeia um método de reconstituição que tem por objetivo garantir da melhor forma possível a fidelidade da reconstituição dos fatos para que eles possam prevalecer sobre a aversão a partir de uma base sempre aferível, a mais científica possível. Esse método exige, por exemplo, a dupla inquisição das testemunhas pela acusação e pela defesa, as idas e vindas razoáveis nesse debate para o estabelecimento do contraditório, que tudo isso seja acompanhado pelos especialistas nas leis e nos precedentes todos a que se possa recorrer na reconstituição de cada caso. E estabelece, finalmente, que a verdade dos fatos num julgamento de common law deve caber em todos os casos a um júri de iguais aos envolvidos na queixa depois de ouvidas todas as partes. Então, gente, é o povo quem julga. O juiz só supervisiona o cumprimento desse rito. e o juiz na justiça de common law tem que ser apenas um homem de bom senso e de boa história, principalmente, na sua comunidade. Ele não tem que ter uma formação especial nenhuma. E, no final, vai caber a ele, com base na decisão do júri, confirmar que, sim, o caso é idêntico ao do Ritz e, portanto, a sentença é, obrigatoriamente, a mesma que sempre foi dada para aquele mal feito. Não existe, ou está reduzido a um mínimo, o arbítrio nos tribunais de common law. Tudo em pessoal, baseado no senso comum e expresso numa linguagem que todo mundo pode entender. Então, gente, qualquer coisa que fuja disso não merece e nem tem a chancela e a confiança do povo. E é isso que explica a esmagadora diferença na quantidade de corrupção que afeta as sociedades que vivem sobre um ou sobre o outro sistema. Numa, manda a regra impessoal e filtrada pela história, na outra, o juiz pode tudo e cada caso pode variar com a cara do freguês. E, portanto, gente, democracia tem nome, tem história, tem regras específicas, tem DNA. não é o que cada maneca, cada analfabeto quiser que seja. E esse é o nosso maior handicap para os países onde nasceu a democracia, como consequência e como decorrência desse sistema. E a principal razão da democracia nunca ter conseguido se estabelecer plenamente nas sociedades que vivem sob o chamado direito româneo. já são 700 indo para 800 anos de opressão. E aí você me pergunta, isso tem cura? É claro que tem. É, teoricamente, bastante simples caminhar cada vez mais para um sistema de precedentes até completar a volta ao ponto de partida. O Brasil já tentou isso algumas vezes. só não acontece plenamente em função do jogo bruto que se estabelece baseado na censura, na impunidade da corrupção e no exercício da força. O primeiro passo para mudar essa realidade é libertar a informação. Deixar, levar, mostrar para as pessoas as alternativas existentes para que elas saibam o que desejar. com o que sonhar. Onde começa o problema? Qual exatamente é a chave que muda o sentido das coisas? Assim, meu amigo, olha, meça tudo que acontecer daqui por diante, tome posição em relação a tudo exclusivamente com base nessa medida. Quanto cada acontecimento, cada ato dos governantes, cada remendo nas instituições nos aproxima ou nos distancia de estabelecer uma nova ordem onde os fatos têm precedência sobre aversão e o senso comum tem precedência sobre a ideologia. Portanto, olha, faça a sua parte, faça circular essa história, ajude a espalhar ela pelo Brasil inteiro, porque esse país só começa a voltar ao Estado de Direito quando ele começar a restabelecer o primado da verdade dos fatos. de Direito e a tutelar uma nova ordem de Direito